Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Alencar e hoje, prosseguindo com as nossas receitas de Natal, eu vou te ensinar uma tamanho família que combina muito com essa época natalina. Então hoje eu vou te ensinar a fazer rondele. Mas antes de eu te ensinar a fazer essa receita, não esquece de deixar o seu like, porque isso ajuda demais o vídeo. Se inscreve se você é novo por aqui, então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, vem fazer parte dessa comunidade. E também você pode me acompanhar lá no Instagram, eu vou deixar o link aqui na descrição, que por lá sempre tem conteúdos exclusivos também. Então agora, vamos pra receita. Bom, pra você rondele não tem segredo, é uma receita muito simples, onde basicamente a gente vai montar e depois a gente vai fazer o molho. Então pra começar em um pote, você pode colocar dois sachês de molho de tomate junto com uma xícara de água. Lembrando que essa é uma receita tamanho família, então a travessa onde eu tô montando os rondeles, ela é bem grande. Então se você for fazer uma quantidade menor, você pode fazer meia receita. Mistura bem esse molho de tomate com a água e pode temperar com um pouquinho de sal. E pode já transferir essa misturinha pra travessa, onde você vai montar o seu rondel. Feito isso, agora você vai montar os seus rondeles. Aqui eu tô utilizando massa pronta pra lasanha, aquela que vai direto no forno. Eu tô utilizando dois pacotinhos de 400 gramas cada. Então no total 800 gramas de massa de lasanha pra você fazer uma travessa bem grande de rondeles. E aqui eu optei por fazer dois sabores de rondeles. Eu vou fazer metade da travessa de presunto e mussarela. E a outra metade de mussarela e queijo prato, porque não é todo mundo que come carne aqui em casa. E aí na nossa casa você analisa qual sabor adequa mais a sua família, ok? Então você vai pegar uma massa de lasanha e vai rechear ela. Então você pode ali completar todos os espaços com uma fatia de presunto. Aqui eu tô utilizando uma e meia, mas você pode usar uma bem centralizada que não tem problema. E depois você faz o mesmo com a mussarela. E sobre o rondel de queijo, eu aqui coloquei apenas uma fatia de mussarela e outra de queijo prato. E aí você vai enrolando, pressionando bem pra formar esse canudinho, né? Depois você pode cortar ele de acordo com a altura da sua travessa. A minha permitiu que eu cortasse em três pedaços de aproximadamente três dedos de espessura cada um. E aí você vai ali organizando eles no refratário já com molho de tomate. E aí quando você completar o refratário com todos os rondeles, a gente vai prosseguir pra próxima parte, que é opcional. Eu aqui vou cobrir o meu com molho branco, mas você pode também refazer mais uma misturinha daquela de molho de tomate. Eu talvez usaria apenas um sachê, tá? Então pra totalizar aí três sachês, se você for fazer só com molho de tomate, eu vou fazer com molho branco pra ficar com essa mistura dos dois molhos, que eu acho que fica maravilhoso. E pra fazer molho branco é muito simples e que eu vou te ensinar agora. Eu vou te ensinar um básico, bem facinho. Então em uma panela você pode colocar duas colheres de manteiga. Esse próximo passo é opcional, você pode fazer com ou sem. Eu gosto de colocar pra dar um saborzinho a mais, que é cebola. Então eu vou colocar um pouquinho de cebola a gosto, ralada, pra ela não ficar... pra não deixar o seu molho pedaçudo. Então rala ela pra ela ficar bem pequenininha. E aí você pode fritar, né, a sua cebola na manteiga e adicionar duas colheres de sopa de farinha de trigo. E aí você vai mexendo com a espátula até a sua farinha começar a chegar nessa cor de amarelo queimado. Porque nesse processo a gente tá fazendo basicamente um roux, que nada mais é do que você cozinhar a sua farinha pra depois a gente colocar o leite e aí essa farinha engrossar o nosso molho. Então pode trocar a sua espátula de silicone por um batedor de arame. E aí você pode adicionar o leite gelado de preferência pra ele dissolver toda essa farinha. E esse molho ele fica pronto muito rápido. Você vai mexer ele por um, dois minutinhos, você vai ver que ele vai engrossar. E aí você pode adicionar uma caixinha de creme de leite. E aí você pode acertar o sal e temperar com um pouquinho de pimenta, caso você goste. Esse molho vai muito bem também com noz moscada. Então se você tiver um pouquinho na sua casa e quiser utilizar, pode colocar um pouquinho de noz moscada nesse molho que fica incrível. E aí com o molho pronto, você vai pegar o seu refratário, já com os rondeles todos montadinhos, e regar eles com esse molho branco. Você vai ver que vai virar praticamente uma piscina de molho. E é assim mesmo, porque quando ele for pro forno, ele precisa ter bastante líquido pra cozinhar essa massa. Então ele de certa forma também vai acabar absorvendo um pouco desse molho. Mas não fica assustado com a quantidade de molho, porque ele vai ficar bem cremoso, bem suculento. Colocou todo o seu molho branco, agora você pode cobrir o seu refratário com papel alumínio. E levar pra sair em forno pré-aquecido a 180 graus, por aproximadamente 30, 35 minutos. Deu esse tempo, eu tirei minha travessa do forno. E coloquei um pouquinho de queijo mussarela que tinha sobrado aqui. E salpiquei um pouco de orégano, que também é opcional. Depois eu voltei mais 10 minutos no forno, pra ele gratinar e ficar bem bonito. E aí quando o queijo gratinar e estiver tudo douradinho, pode tirar do forno e servir. Porque eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso, porque esse prato fica maravilhoso. De verdade. Agora eu vou falar algumas dicas pra quando você for fazer essa receita. Como eu fiz dois sabores, então eu utilizei basicamente umas 300 gramas de presunto. E umas 200 gramas de queijo prato. E a mussarela, como foi nos dois sabores, totalizou em torno de 500 gramas. Mas essas medidas já estão aqui no vídeo. E eu também vou deixar o link do meu site aqui na descrição. Pra você entrar lá e ver a receita completa, com todas as medidas certinhas. E sobre o molho. Aqui como eu falei pra você, eu optei por fazer os dois molhos. O vermelho e o branco. Mas na sua casa você pode optar o que ficar mais fácil pra você. Então se você quiser fazer tudo com molho branco, pode. Daí você teria que dobrar a receita do molho branco. Ou até um pouquinho mais pra você ter bastante molho. Como eu falei, pra cozinhar o seu rondele. Ou você pode fazer tudo com molho vermelho. Como eu já falei aqui no vídeo, você vai usar basicamente uns 3 sachês. Então pra cada sachê, você vai utilizar meia xícara de água. Pra dar essa diluída barra rendida no molho. E foi essa a receita do meu rondele de Natal. Espero que tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal. E de compartilhar esse vídeo com quem você dividiria um pouquinho desse rondele maravilhoso. Um beijo. Pera aí. Um beijo. E até o próximo. Tchau! Tchau!